Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo. Então, galerinha, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza? Meu, deixem muito like, sério, muito like mesmo, muito like, muito like, porque, galerinha, em breve, ó, 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 vai ter a faculdade do Saruto, não vai? Que tá sendo construída, em breve ela vai estar pronta e vocês vão poder fazer parte dela. O que você tem que fazer? Deixar o like no vídeo e comentar o seu like no Minecraft e falar assim, sei lá, Ah, Wolf, eu sempre deixo o like nos vídeos, me coloca na escola do Saruto, porque aí eu vou colocar vocês lá sentadinhos na escola. Então, quem quer, meu, deixa o like porque você vai participar, quem estiver arrebentando o botão de gostei, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal aqui embaixo, ó, no botãozinho vermelho e manda esse vídeo, galera, pra dois amigos, sério. É muito importante que vocês ajudem a divulgar o canal, galera, sério. Não custa nada você mandar pra dois amigos, tá ligado? Porque assim eu fico muito mais animado pra gravar mais vídeos aqui pra vocês, galerinha. E amanhã vamos ter uma série nova, às 7h10, aqui no canal, beleza? Então fiquem ligados, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá bem bacana, valeu! Ah, será que eu vou acabar indo agora? Vai que ser junto do Saruto é uma coisa... Boruto! Essa voz é o tio Sasuke. E ele, será que ele foi pescar a essa hora? Boruto! Eu tô aqui! O que ele tá fazendo ali? Cadê você, tio Sasuke? Tô aqui, atrás de você. Tio Sasuke, me ajuda rápido. Calma, 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 calma. O que que é isso? Você tá num juto poderoso. É aquele juto... Desperse a... Ah, eu achei que eu ia morrer agora. Meu Deus do céu, tio Sasuke. O que aconteceu? É aquele Saruto do mal, ele veio até mim, eu consegui saber que era ele, ele tinha realmente uma personalidade totalmente diferente do Saruto. Meu Deus do céu, tio Sasuke. O mal fez isso com você, esse juto tão poderoso? É, parece que ele tem as mesmas habilidades que o meu filho, tio Sasuke. Ai, meu Deus. Deus, então você disse que a personalidade é diferente do Saruto. E eu disse? Bom, pelo que eu entendi, ele não tem algumas memórias. Por exemplo, eu falei pra ele ir pra escola, ele falou, ah, papai, eu não tenho, eu não vou pra escola, sabe disso. E aí eu já saquei que era ele, sabe? Então ele tem memórias até antes de ele poder ir pra escola, então. Então a gente pode usar isso a nosso favor, tio Sasuke. Sim, a gente pode te reconhecer. Só que agora, ele já sabe que ele vai pra escola. A gente tem que pensar em mais coisas que o Saruto fez nesse tempo, sabe? Igual, por exemplo, Deus... Vinícius, ele era birrento? Ah, um pouco educado parecia, sabe? Te pergunto como eu tava. Isso, isso, a gente tem que usar isso a favor. Agora, mano, eu vou pedir uma coisa pra você. Você não vai gostar muito. O quê? Essa, o Saruto ser birrento. Pera, 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 pera. Você tá pedindo pra eu pedir pro meu filho ser mais birrento que atualmente? É. Tem como ser mais? Tem. Você acha mesmo que o Saruto vai conseguir ser mais birrento do que ele é? Eu juro pra você, o Saruto era bem mais birrento antigamente. Eu juro pra você. Bom, eu sei que o Saruto tem bastante rincha comigo, né? Eu podia meio que provocar ele, né? Começar a provocar, deixar ele de castigo por tudo. Eu acho que isso ia meio que tocar o lado birrentinho dele, não ia? Sim. Aí a gente pode reconhecer qual que é o Saruto e qual que não é. É, isso vai ser bastante útil. Porque o outro também, já que ele descobriu que o Saruto é birrento, né? Você sabe, né? É, mas a gente tem algumas coisas. Por exemplo, ele não deve saber que o Saruto deu chakra pra fazer as armas ninjas escondidas. Não deve saber da faculdade do Saruto. Não deve saber. Vamos ver o que mais. Mas o Madarama, eu acho também. Ele não deve saber. Vamos fazer um código secreto pra ele também. Nossa, tu Sasuke, você é um gênio! É, então. Nossa, a gente pode pensar seriamente nisso. Mas tá, eu vou ir descansar que agora eu tô muito cansado, tu Sasuke. Você vai descansar? Ah, eu vou, eu tô muito cansado. Não. Como assim, não? O que você tá fazendo comigo? Calma, eu vou te levando pro armário. Pro armário? Você vai se arrumar, porque o senhor tem um discurso pra fazer, entendeu? Ah, que discurso? Não é tão importante esse discurso. É o discurso lá na escola. Na escola do seu filho. Ah, mas quem que marcou isso? Quem marcou? É! É seu objetivo de Hokage. Hoje é o dia pra você fazer isso. Ai, por que que eu tenho que ir lá, tio Sasuke? Por que você tem que ir lá? Você é o Hokage! Ai, eu sei, mas... Ai, meu Deus do céu. Ai, eu tô preso aqui. Sasuke, eu tô... Ai? Meu Deus, olha onde você está. Vem cá, vem cá. Você vem pra vila, vem cá. Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre tenho que fazer essas coisas. Mas sério que eu tenho que fazer um discurso mesmo? Vai, vai ter que... Tenta ser o mais normal possível pro Saru não desconfiar disso, entendeu? Você sabe que eu não fiz nenhum discurso, né? Tipo, eu não tenho nada em mente. Olha, a mesma coisa que você fala pra todo mundo. Você ajuda as pessoas com as suas palavras. Ai, tá bom. Mas antes disso, vamos passar aqui, se eu quero ver um negócio que tá acontecendo aqui na vila. Vem aqui comigo. Vem aqui, rapidinho. Ai, meu Deus do céu. Minha casa antiga. Que saudade dela, mas... Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Me dá até uma coisa olhar pra ela assim, sabia? Ah, mas tá tudo bem. Agora tá tendo muitas pessoas que estão sendo ajudadas ali. A faculdade do Saru, tu não saiu disso ainda, tio Sasuke? Não. As coisas, ele mandou eu comprar as coisas, eu comprei, mas ainda não chegou ainda. E o que esses negócios aqui é? As puxações que você falou? É. As pessoas. Olha aí a cara de triste. Meu Deus do céu. Eu precisava, como Hokage, resolver isso também, né? Sei lá. Ou devolver a casa das pessoas. Ou sei lá. Você poderia, né? Dar uma casa pra eles. Vai ficar boas, né? Mas será que tem algum lote meio que vazio aqui na vila? Ah. A gente arranja algum. Ah, mas se arranjar um, pode ser que tira outra pessoa. A gente não pode causar briga interna na vila. Não, mas a gente faz um lugar aqui que não tenha ninguém, entendeu? Tá, eu vou trabalhar com isso. Agora eu vou ir pra escola. Não vou nem me arrumar, vou assim mesmo. Tchau, tio Sasuke. Tchau, Boruto. Ai, meu Deus. O que eu vou falar agora? Eu tenho que fazer um discurso. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô preparado psicologicamente. Mas tá, deixa eu ir pra lá então. Ai, tá, né? Eu tenho que fazer isso como Hokage. Eu tenho que ir lá. Que ir lá. Tá, eu acho que eu já sei o que eu vou falar. O quê? O que é isso? Esse jutsu. O que é isso? Kawaki? O que você tá fazendo na escola? O que você tá fazendo na escola? Eu queria derrubá-la. Por que você quer destruir a escola ninja? Ela é o futuro da nossa alienação. Eu queria destruí-la pra acabar com o seu filho de uma vez por todas. Nem isso. Você conseguiu acabar com o meu filho? Lógico. Ele matou a aula. Garoto. Tá, depois eu resolvo isso. Como se eu fosse deixar você destruir a escola ninja. Ele é nossa próxima geração, Kawaki. Eu não vou deixar você. É lá a mão neles. Ah, você vai ver. O quê? Você acha que você pode me impedir? Você tá tentando destruir. Ah, mesma coisa. Você gostou? Você já achou alguma coisa sobre o Saruto? Para de usar o meu filho como uma arma. Você acha que você é quem pra usar uma copa igualzinha do meu filho contra mim? Isso é que nem você fez, Madarama. Você usou meu filho contra mim. O Madarama não usei ele contra você. O Madarama só não tinha orgulho do pai que ele tem. O Madarama não gosta de você. Ele preferiu eu como pai dele do que ter um pai horrível como você. Cala a boca. Ele foi criado pra servir a mim. Servir a mim, entendeu? Você acha que destino existe, Kawaki? Você acha que ele foi criado com destino? Você mesmo faz seu próprio destino. Ninguém tem que falar o que você tem que fazer ou não. Você pode seguir o seu destino. Ninguém é obrigado a seguir nada. Uma prova do destino. Sou eu. Eu nunca vou deixar de ser eu mesmo. Lembra aquela vez que eu fingi que era da vila? Você acha mesmo que aquilo é destino? Destino é ser igual o meu pai, Kawaki. Igual o meu pai que foi zoado por todos na vila. Depois se tornou o maior Hokage que essa vila já teve. Não existe exceções. Não existe exceções. Ele tem o sangue daquele... Não existe exceções, Kawaki. Se você se esforçar, você sempre vai ter o melhor na sua vida. E o seu filho quis o melhor pra vida dele. Que era não ter você como pai. E você pode ter o meu copo exatamente como o meu filho. Mas você errou, Kawaki. Você errou. Você colocou coisas que... Ai, ai. Faz o seu filho ser muito pior do que o meu. São dois sarutos. A única coisa que muda é a criação dele. Mas ele é igual. A pessoa não é igual. Ele... Ele... Eu vejo só. Você não consegue nem botar o seu filho na escola direito. Eu não sei que é pior do seu. O meu filho tem seus defeitos, sim. Mas ele tem uma coisa que o seu filho nunca vai ter. O quê? Uma família. E coração! O meu filho é um ótimo filho! E ele tem mais uma coisa. Ele tem paz. Ele tem a mãe dele. Ele tem os amigos dele. Eu sou o pai dele. Você acha que é o pai dele. Mas você só tá fazendo isso como uma forma de arma pra destruir a vila. E mais uma coisa que faltou no seu, Kawaki. Foram as memórias dele. Foi muito fácil identificar qual o saruto falso. Então não vai ser muito difícil também. Derrotá-lo! Como assim que eu vou te derrotar? Agora sai da minha vila, Kawaki! Você vai ver. Que eu acabo com você. Você vai engolir as suas palavras. Se você acha que existe destino, o seu destino já tá traçado, Kawaki. Que é sempre ser derrotado por mim! Como eu já te vi duas vezes! E vai ter a terceira em breve, Kawaki. E essa escolinha aqui que o seu filho quer fazer? Vou fazer questão de ela ir pra baixo. Eu tô com ele e você. Você não faz ideia do quanto que eu quero acabar com você, Kawaki. Então sai da minha vila! Se prepare. Eu não acredito que aquele cara tava tentando invadir a escola. A escola ninja, onde é o nosso futuro, a nossa nação. Eu espero que ele não tenha conseguido fazer nada. Mas calma. O saruto matou aula, então? Bom saber disso. Ai, mas ainda bem que ele matou aula hoje, né? Que, meu Deus do céu, vai saber o que ia acontecer se ele tivesse ido pra aula hoje. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.